O lançamento da campanha de carnaval nesse espaço, que é considerado um templo do samba aqui no Rio de Janeiro, ele é bastante significativo. Significativo porque a gente traz as estratégias de saúde até a população. E é essa população que vive em comunidade, que vive nos bairros mais periféricos, que a saúde tem que ir atrás dela. Então, acho que é, além de ser estratégico, é uma oportunidade de divulgar o uso da camisinha, ainda como uma estratégia de prevenção às ISTAs e às hepatites virais. E eu acho estar aqui na comunidade, trazer a comunidade para esse espaço, junto com os gestores, e mostrar que nós, enquanto poder público, temos a obrigação de ofertar ações de saúde para a população. Então, acho que é bastante significativo, é o segundo ano aqui, consequentemente, que a gente lança aqui na Mangueira, e eu acho que não poderia ter outro espaço mais adequado. Aqui são pessoas representantes da sociedade civil, que também estão colaborando conosco nessa ação. É uma ação de testagem rápida do HIV pelo fluido oral. São pessoas de ONGs, são pessoas de redes, de jovens, vivendo com HIV AIDS, enfim. É o poder público trabalhando junto com a comunidade. É a parceria público-privada que é a estratégia que dá certo e, de fato, é como você chega na comunidade.